Olá pessoal, bom dia, muito boa tarde já. Hoje eu resolvi, hoje é terça-feira, dia 20, não, hoje é terça-feira, 16 de junho, eu resolvi estar gravando o vlog por semana. Eu deveria começar ontem, que foi segunda-feira, mas eu vou começar hoje, terça-feira, já são o que? 11h30, então eu já estou preparando o almoço aqui, já estou preparando o almoço aqui, já estou preparando o almoço aqui, já estou arrumada ali assim, para escolher já, aqui ó, essa é a minha roupa, uma regata com um ceruel e a bolinha, vou colocar nessa batilha, o cabelo aqui, coloquei os baldes aqui, na franja, né, está amarrado, do outro lado, e ontem, fica muito sujo. Então assim, no decorrer do dia, a gente se, eu vou mostrando o que foi acontecendo, né, o que dá para gravar lá na escola, então assim, vai ser o vlog da semana, o que aconteceu, tá? Então até hoje, eu estive aqui na escola, já são 1h15 da tarde, já estou aqui na sala de aula, está difícil de acontecer, mas está sendo isso muito tarde, já estou, curso para casa nos cadernos, E agora aí? Agora eu fico aqui na escola terça-feira, né, 16 de junho, da última vez que vocês viram, eu estava lá na escolinha, né, tinha chegado já lá, já estava lá, e começava a fazer as atividades, mas na verdade não deu para não estar gravando. Cheguei em casa, como eu estava um pouco cansada, resolvi deitar, depois tomei um banho, agora eu estou aqui, já são o que? 8h05 da noite, eu estou assistindo televisão aqui, um canal, é, sobre, nem sei, da descova aqui, que eu gosto de tudo, e estava assistindo os vídeos aqui também, né, das meninas aqui no canal, e comentando, respondendo alguns comentários também. Então, terça-feira é essa aqui, eu deitado aqui na cama, né, o notebook está aqui logo do lado, eu estava vendo os vídeos. Então, é isso, gente, eu vou terminar aqui, né, agora que eu devo jantar aqui há pouco, e acaba terça-feira, e amanhã eu volto mostrando a quarta-feira, assim, espero que dê, para continuar mostrando. Quero fazer esse vlog até sexta-feira, né, meu dia a dia, aí, para vocês que me acompanham aqui no canal, para ver, mais ou menos assim, o que está acontecendo, o que eu estou fazendo, mas agora é só isso mesmo, é descansar, relaxar, para amanhã nova rotina de novo, né, E é pessoal, hoje é quarta-feira, 17 de junho, então, já acordei, já tomei um café, já lavei a louça aqui, tá, agora já são 9h50, eu estava recarregando o cartucho, né, da impressora, também tem primeiras atividades, agora eu estou lá imprimindo as atividades, e, né, para as aulas de hoje, como vocês podem ver aqui, sem brinco, cabelo despojado, não estou tão apresenada assim, vou começar a preparar o almoço, né, terminando as minhas atividades, vou começar a preparar o almoço, e dar uma ajeitada na casa aqui, corrido aqui, para dar tempo de, na hora, ir para a escola, ir para o meu serviço, porque se a gente ficar enrolando, o dia vai embora e a gente não faz nada, então, o que acontecer de diferente, eu continuo mostrando para vocês, tudo bem? Então, vamos lá! Então, pessoal, eu acabei de, um pouquinho, na minha mesinha aqui, acabei de imprimir uma atividade, algumas, né, do número 9, e agora essa musiquinha aqui, para trabalhar a musiquilidade, né, o sapo não lavo o pé, com a ilustração para o maternal mesmo, e vou salvar aqui, ok, então, agora ali, gente, acertar ali, a gente, ainda bem, olha só como ficou as impressões, e eu recarreguei o cartucho, foi muito bom, olha só, Então, foram duas atividades para a aula de hoje, três, né, porque é um para casa, duas atividades em sala, então, é isso aí, qualquer coisa, agora eu vou para a cozinha, começar a fazer o almoço, e é isso aí, vou desligando aqui, vamos lá, deixa eu ver, já coloquei a roupa da escola, já almocei, então, eu vou fazer agora uma maquiagem base aqui, para o trabalho, para o dia a dia, né, o trabalho que eu uso, né, praticamente quase todos os dias, para estar indo trabalhar, tá? Então, vamos embora, maquiagem, tá? Olhem aqui, já passei, eu usei o pó fixer da MAC, da Estúdio Fix, da MAC, que eu usei na pele, uma máscara de cílios, um blush, da Mary Kay, o Malva, e o batom vermelho, da quem disse, Berenice, esse aqui, ó, então, só isso mesmo, essa make simples, a roupa, eu estou com essa calça Saruel, com a blusinha, aqui normal, com a calça Saruel, simples mesmo, para ir para a escola, daqui a pouco eu estou indo para a escola trabalhar, se der, eu gravo, se não der, fica a quarta-feira aí, então, até mais! Então, meninas, acabei de chegar na escola, vou entrar, é isso aí, muita coisa para fazer, mamadeira, até mamadeira do Tomás, meu Deus! Então, é isso, pessoal, que eu tenho para mostrar para vocês, por agora, é só isso, hoje está até escuro, então, mais tarde, eu mostro mais coisas, tchau! Olá, pessoal, tudo bom? Então, hoje é quinta-feira, quinta-feira, 18 de julho, eu estou doidinha, nas nada, então, pessoal, hoje, ontem eu não terminei o vlog, né, acabei, assim, acho que precisava a partir da manhã, fui para a escola, voltei da escola, e assim, é uma coisa, é, como é que fala, força do hábito mesmo, não estou acostumada com os vlogs, então, acabei nem pegando o celular para finalizar, eu até gravei, uns três vídeos ontem, é isso, uns três vídeos legal, que eu estou soltando aí no canal, durante a semana, porque eu estou sem ideias, assim, gente, quem tiver ideias, ideias, dicas de vídeo, deixa aqui embaixo, aqui nos comentários, porque eu estou, assim, sem ideias mesmo, sabe, precisando, assim, de algumas ideias, vocês sabem que eu gosto de fazer, de tudo pouco, né, tags favoritos, comprinhas, então, assim, o que vocês tiverem aí, de dicas, aí pode deixar, então, eu vou aqui, fazer o que, gente, hoje eu vou implementar algo para o almoço, né, porque é o arroz, que eu vou colocar assim, dar água ali, implementar alguma coisa, atividade da escolinha, eu vou estar imprimindo agora, né, eu estou deixando me imprimir durante a semana, porque eu não gosto, eu gosto de me organizar, no começo eu estava fazendo o seguinte, eu, sábado, o domingo, eu tirava a tarde, boa noite, para eu entrar imprimindo a atividade durante a semana toda, eu fazia o meu planejamento, o que eu ia dar, o que as crianças iam estar fazendo, só que agora sim, na correria, todos os dias de manhã, eu pego e vou imprimir, o que me atrasa em outras coisas aqui na casa, realmente, mas é assim, mudando a rotina, né, mudando as coisas, mas eu vou voltar, pretendo voltar como eu fazia antes, então assim, eu organizar, eu já organizei no meu quarto, né, que ia dobrar a coberta, agora eu vou passar só uma vassoura mesmo ali, e lá na sala também, então, o que foi acontecendo hoje, né, nessa quinta-feira, de sol bem quentinho, que eu compro usas de frio ainda, porque eu sou muito frienta mesmo, mas o que foi acontecendo, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Então, até mais! Então, pessoal, aí já terminei de fazer o almoço, já me, até me troquei aqui, como vocês podem ver, tá? Eu já me troquei, e agora eu vou só fazer uma maquiagem aqui pro dia a dia, né, que eu uso pro trabalho, geralmente não é todo dia que eu faço isso, mas eu vou dar uma maquiagem, e depois eu mostro pra vocês o resultado de como ficou. A pele eu já preparei, então é isso aí. E aqui na escola, o tempo não tá bom, tá? Assim, aquele tempo, como eu posso dizer, já são uma hora, não cheguei atrasada, só que ainda não chegou nenhuma criança, e assim, o tempo tá, abre e fecha, abre e fecha, eu não sei como vai ficar a imagem, né, de mim pra vocês, aqui, e espero que esteja bem. Mas, eu vou continuar, então mais tarde eu continuo mostrando pra vocês, já tá chegando alguém aí, tá chegando. Então, pessoal, na hora do lanche agora, eu tenho a agenda, onde eu escrevo, tudo que acontece comigo, todos os dias aqui, então, eu pego o final da agenda, pra escrever. eu vou se dar choque, eu vou se dar choque, já, já são cinco e meia, e tô indo pra casa, gente, minha quinta-feira já se foi, né, agora eu vou ir pra casa, vou passar no mercadinho, vou comprar umas coisas que tá faltando, né, talvez eu filme um pouco pra vocês, porque eu venho me pegar lá, né, não vou garantir, mas é isso aí, vou pegar o lixo aqui agora, e vou, eu vou dormir aqui amanhã, eu faço o lixo, e esse que eu venho na minha quinta-feira, então, se vocês não me ver mais hoje, tchau, tchau, pessoal, hoje sexta-feira, 19 de junho, vamos começar mais um dia, hoje a gente fecha o vlog, né, que eu fiz, terça, quarta, quinta e sexta, né, que é a minha semana, eu resumo de tudo, e, acabei de acordar, já fiz o café, acabei de tomar café, comendo, agora, dar uma escovada nos dentes, pra começar a arrumar a minha casa, começar a limpar com ele, que, como eu já disse, agora no mais, é o que, primeiras atividades, de hoje, dos alunos, aqui, eu vou passar o que, lavar as vasilhas, vou fazer, cortar uma carne, que já tá, que eu deixei descongelando, desde ontem, né, lavar as vasilhas, aqui, ó, e descongelar a carne, descongelar, não, a carne já tá descongelada, cortar pra cozinhar, fazer como a enxoca, hum, delícia, então, é isso, o que for acontecendo aqui, durante o dia, né, o restante do dia, eu mostro pra vocês, então, até mais tarde. Agora, eu já descasquei a mandioca, separei essas aqui, pra me cozinhar, pra comer, né, tá, eu vou comer com açúcar, e minha outra tá na panela de pressão, cozinhando, já vai cozinhar com a carne, né, agora, eu só incrementar o feijão mesmo, arroz, tá ali na panela, cheio, vou ver se esquentando no microondas, ah, tá, vou fazer uma salada de alface, também, com tomate, agora, aqui, meninas, as atividades de hoje, que, lá na escolinha, as crianças, primeiro, eu vou pedir pra colorir, essa imagem, dessa casinha, depois eles vão recortar, tá vendo, essas quatro partes, eles vão cortar em quatro partes, e montar novamente, um quebra-cabeça, né, trabalhando memorização, tudo mais, então, é isso aí, pessoal, é, estamos aí, começando a pegar pressão ali, já são, dez e vinte e quatro da manhã, pretendo até onze horas, assim, tá, com a comida pronta, já, pra gente almoçar, e, e arrumar pra ir trabalhar também hoje, né, sexta-feira, já, final de semana chegando aí, vou ver aqui como funciona, mas aqui, sábado é a mesma coisa, né, mas, quero finalizar o vlog, é, hoje, pra não ter enviado o vídeo, e é isso, até sem palavras, né, gente, semana recolhida, hoje, assim, não faço muita coisa aqui em casa, mas um pouquinho que eu fizer, eu vou estar mostrando pra vocês, é, já bebeu pressão mesmo, tá até rápida hoje, então, tá, o que der, a gente vai mostrando aqui, já, coloquei um brinco, passei um batom, né, pra não dar a aparência, pra não ficar tão, tão assustadão, ver vocês aí do outro lado, então, qualquer caro, novidade, eu vou mostrando pra vocês, tudo bem? Olha só, meninas, eu tenho aqui, esse quadro aqui, tá, ele é um quadro, olha, e eu quero fazer uma bandeja, pra não colocar as coisas, sabe, lá na, na minha penteadeira, né, entre aspas, penteadura, então, eu colei o TNT lá, com um pouquinho branquinho lá, e tem essa noivinha aqui, que soltou, entra um porto aqui, olha, deixa eu colocar, foto, vocês já viram, e eu vou colar aqui agora, então, eu vou usar essa cola aqui, que eu gosto muito, olha, é a, não sei se vocês já viram falar, essa tec bond, 7,5 e 25, é ótima, eu gosto, aqui, olha, é um engolho super bond, um pouco mais forte, porque ela gruda mesmo, então, eu vou colar aqui, né, essas bolinhas de gude aqui, para fazer o pé, na minha bandeja, tá vendo, então, vou colocar aqui, ver como vai ficar, e mostro para vocês, daqui a pouco, ok? Então, meninas, acabei de colar aqui, eu colei mesmo, no papel, porque na madeira, essa cola não pega, com as bolinhas, então, eu colei no papel mesmo, e o papel ficou colado, tá? E, e o, e o, a rajinho aqui, que eu falei aqui, também consegui colar, ficou bonitinha, olha, depois coloca só a fotinho aqui, e tudo bem, olha que fofos, eles são muito fofinhos, olha, essa emojinha, então, vamos ver aqui, olha, se eu virar ela, vou mostrar para vocês, aqui, deixa eu até descascar, tá vendo? A armação fica aqui, olha, então, eu vou pôr os negócios em cima, bonitinho, né, e pronto, vira? Então, eu usei essa cola aqui, para colar, eu uso, para fazer vários trabalhinhos aqui, fora a cola quente, eu uso ela. Uma dica rápida e fácil, que eu estou fazendo, que eu vou colocar no cantinho lá, essa armação aqui, eu estou colocando os perfumes, os cremes, então, é isso aí, então, até daqui a pouco. Minha comida pronta aqui, uma salada de alface, misturei aqui, a carne com, mandioca, com a carne aqui cozida, e vamos lá, almoçar, agora, agora eu vou almoçar, né, para logo depois já, tá, de tomar banho, agora, eu vou só tentar de almoçar, me arrumar, para ir para a escola, já são aqui, 11h26, da manhã, então, eu estou todo dia, almoço nesse horário, para dar tempo, de fazer uma digestão, né, então, é isso aí, até mais tarde. Então, pessoal, eu estou aqui na escola, esperando, já chegaram três, as meninas, já chegou, agora eu estou guardando, os meninos chegarem, daqui a pouco, eles estão chegando, então, são o quê? Uma hora agora, e é isso aí, tá, esse é o meu livro de escola, o meu livro de, acho que terça-feira, se não me engano, de segunda-feira, não, é de terça-feira, né, é de terça-feira, então, é isso, gente, eu vou almoçando, eu não dito aqui, ideia para mostrar, né, o que eles deixar, que eles me deixam com vergonha, mas é isso aí, aí, nós terminamos o vlog hoje, sexta-feira, o tempo está bem fechado, o sol foi embora, está fechado, não, está fresquinho, não, está muito quente, então, até daqui a pouco. Então, pessoal, aqui ficou os trabalhos dos meninos, que eles fizeram, que eu mostrei lá em casa para vocês, então, eles primeiro coloriram a atividade, e depois recortaram, que eles recortaram, nos lugares indicados, e colaram de novo, ficou muito fofo, olha, cada um conseguiu, então, pessoal, agora resolveu chover, não é, Benício? Sinalizinho, seu escorrendo aí, pega a papel higiênico do banheiro, resolveu chover, o que está, olha, ela foi no banheiro, então, espera ela voltar, tá? Ih, está chovendo, gente, Tomás? Por que a gente está chovendo? Sei, meu bem, resolveu chover, né? É bom para nós, para as plantinhas, muito bom, então, é isso aí, até daqui a pouco. Em casa, já são o que? Cinco e, quase seis horas já, né? Oito para seis, eu já preparei, comecei a preparar um arroz, iria fazer um arroz, para implementar na janta, e é isso aí, agora eu vou tomar um banho, né, descansar, daqui a pouco vou ver uns vídeos aqui, editar esse vídeo também, e assim foi a minha semana, tá? Obrigada por vocês aí, que assistirem o vídeo, que estão me acompanhando, nessa minha semana, é isso aí. Voltei, pessoal, então, agora vamos finalizar esse vlog, eu acabei de pôr meu notebook aqui na cama, tô acostumada com ficar aqui na cama mesmo, vou assistir televisão aqui, aproveitei e piquei uma maçã, com banana aqui, leite condensado, final de semana pode, né? Então, é isso. Então, agora, gente, vamos finalizar aqui, a imagem eu sei que não vai estar maravilhosa para vocês aí, mas, foi muito bom ter gravado esse vlog aí, né, de terça até agora, sexta-feira, espero que vocês tenham gostado, né, se gostaram, não deixe de curtir aqui embaixo, se você é novo, a primeira vez, né, veja outros vídeos, se gostar, fique por aqui, se inscreva no canal, para receber os novos vídeos, me sigam também, né, tanto na fanpage, quanto lá no instagram, muito obrigado, a todos, aos inscritos aqui no canal, aos comentários, a todos vocês, tá, amo muito, muito, muito tudo isso, então é isso, gente, até o próximo vlog, ou vídeo, tá, um super beijo, para todos vocês, fiquem com Deus, um ótimo fim de semana, e tchau, tchau. Tchau.